Realmente chegou o grande momento, né? A gente já vem trabalhando aí há um bom tempo e chegou o momento que todos esperam, estavam aguardando, que é a estreia na competição. Acredito eu que a gente conseguiu, dentro das condições que o Botafogo ofereceu, dentro daquilo que a gente tinha em mãos, a gente conseguiu realizar um bom trabalho. Tivemos sim algumas fatalidades, questão de lesão, isso aí infelizmente é algo meio que corriqueiro, em pré-temporada, acredito que a partir da terceira rodada, talvez se não acontecer nada nessas duas primeiras rodadas, a gente já tem esses atletas à disposição. Em relação à questão dos três atletas que não vão poder jogar por questão de inscrição, a gente lamenta muito, mas foge um pouquinho do Botafogo, né? Foi mais uma questão da Federação Carioca, dentro do que foi passado, e também da Federação dos Emirados, né? Então, não resta dúvida que são cinco atletas importantes que vão fazer falta. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como abre uma possibilidade, uma oportunidade para os demais atletas. Por isso que a gente procurou trazer praticamente dois atletas para cada posição. competição e a gente vem trabalhando praticamente de maneira igual com todos, né? Justamente por isso, que são situações que vão acontecer dentro da competição. É claro que a gente não esperava para a estreia, mas ao longo da competição vai ter situações de lesão, de cartão, às vezes também por uma questão tática, vai se fazer necessário para a gente realizar algumas mudanças, né? Dentro da equipe. Mas eu acredito que a gente chega, mesmo com esses desfalques, a gente chega forte para essa partida de estreia. Léo, você acredita que o principal desfalque é o Bruno Moraes? Ele foi artilheiro nos jogos treinos, três gols, cobrador de penalidades máximas e é um jogador que foi titular também nos quatro jogos. Acredito que você pode falar sobre isso também e sobre os treinamentos de ontem e hoje de manhã foram fechados para a imprensa. O que você poderia passar também para o torcedor botafoguense? Bom, todo desfalque é importante. Claro que o Bruno, por tudo isso que você falou, um jogador que está desde o início da pré-temporada, a gente acaba trabalhando algumas situações ali, tanto em termos táticos, quanto em termos de comportamentais, né? E isso facilita. E o Bruno tem uma liderança positiva muito boa dentro do grupo. Não resta dúvida que vai fazer falta, como os demais também vão fazer. Mas nós temos, né? Teve a chegada do Jamie, que é um jogador muito experiente. A gente acredita que ele tem total condições de substituir bem o Bruno Moraes. E até em razão de todas essas situações que a gente mais ou menos estava prevendo que poderia acontecer, a gente deu uma preservada nesses dois treinamentos. Não é com o intuito de esconder nada de ninguém, justamente para a gente tentar fazer alguns testes, algumas observações e deixar os jogadores um pouco mais à vontade. Então a gente aproveitou essas duas atividades, foi totalmente voltada para trabalho tático e, claro, algumas situações de jogada ensaiada, algumas faltas que a gente trabalhou. E nesse momento eu acho que isso é importante. Não é determinante para ganhar um jogo, mas é um fator que colabora bastante. Então, desde o primeiro dia, na minha apresentação, deixei muito isso claro. Normalmente as equipes que eu treino, eu sempre procuro trabalhar de uma maneira bastante equilibrada. É claro que no primeiro momento você tenta ajustar, digamos assim, a cozinha, né? Ajustar a parte defensiva. E depois, que é mais fácil, a realidade é essa. E depois você parte para uma situação de um ajuste ofensivo. Mas o grande desafio nosso nessa pré-temporada, mais do que essa questão do ajuste aí de setor de defesa, setor de ataque, foi no sentido de tentar, de acordo que ia chegar na atleta, incorporar ele no plantel e entender aquilo que a gente estava pedindo para eles. Então, mas pode ter certeza que amanhã vai chegar uma equipe organizada, uma equipe equilibrada. Vamos pegar um adversário com um treinador experiente, que já trabalhou no clube, com bons jogadores, jogadores que conhecem o Campeonato Paulista. Então, tem tudo para ser um jogo movimentado. Eu espero que o Botafogo consiga ser uma equipe organizada, equilibrada, tanto no aspecto defensivo quanto no aspecto ofensivo, para a gente conseguir um bom resultado. O Marcelo tem que se destacar que é um profissional competente, profissional que já está há bastante tempo no futebol aí e tem a sua maneira de trabalhar. Como todo profissional tem a sua característica. Então, cabe a gente aqui, naturalmente, como profissional, a gente procurou acompanhar. Claro que a primeira partida, a gente teve a possibilidade de acompanhar algumas situações de jogos treinos que eles fizeram, assim como a necessidade ter acompanhado, deve ter tido informação dos nossos jogos treinos também. Mas, para o primeiro jogo, normalmente, a gente passa essas informações para os jogadores. É claro que a gente vai ter um cuidado muito grande. Trabalhamos bastante a situação de bola parada. Mas, bola parada, até o companheiro de profissão, Levi, fala muito isso. E é a pura verdade. A bola na área, você colocou a bola na área, 50% de chance para o defensor e para o atacante. Não tem, então, tanto para um lado quanto para o outro. Mas nós temos também, nosso time não é um time muito baixo. Não tem essa altura que o Bragantino tem, mas é um time, nós temos, a nossa dupla de zaga é alta, né? E nós temos outros jogadores também com uma boa estatura. Então, a gente procurou trabalhar esses dias essa situação também, tanto no aspecto defensivo, a bola parada defensiva, quanto também a bola parada ofensiva. É normal, assim, quando você pega um grupo muito jovem, a ansiedade sempre vai existir, todos nós, né? Eu acho que quando não tiver aquele friozinho na barriga, você tem que largar a profissão e fazer outra coisa. A ansiedade sempre vai existir, todo profissional, até porque envolve muita coisa, né? O futebol e o objetivo maior do futebol é o torcedor. A gente trabalha, nós somos profissionais, recebemos para isso, mas o objetivo maior é o torcedor, né? Então, a gente trabalha para o torcedor, principalmente os atletas, né? Que são, digamos assim, os artistas do espetáculo. Então, eles também ficam ansiosos. Mas só que nós temos um grupo muito experiente, que já vivenciaram isso várias vezes, né? Tem sim alguns atletas mais jovens, que foram promovidos agora, mas o grupo em si, em sua maioria, é um grupo muito experiente. Então, eles lidam bem com esse tipo de situação. E tem que ir por partes, né? O primeiro desafio é esse jogo com o Bragantino fora de casa. É um jogo, o jogo de estreia é aquele jogo sempre, um jogo mais nervoso, né? As equipes se conhecendo, depois quebra o gelo. Mas a gente já tem uma segunda rodada, a estreia em casa contra o Palmeiras, que vem aí com todo um investimento, toda a força que representa o Palmeiras. Mas o Botafogo também tem a sua tradição, é um time que tem torcedor. A gente sabe que no jogo contra o Palmeiras a torcida vai vir em peso, vai vir em grande número. E cabe a gente aqui realizar o trabalho da melhor forma possível para tentar fazer uma boa estreia e, naturalmente, passar uma confiança maior para o torcedor para essa partida contra o Palmeiras. Bom, é o seguinte. Normalmente, eu não uso esse critério de ficar escondendo muita escalação. Eu acredito muito no trabalho que é realizado ao longo da semana. Mas, diante de todas essas situações que aconteceram, naturalmente, a gente vai deixar um pouquinho de dúvida para o outro lado também. A gente trabalhou, sim, uma série de situações nos treinamentos aí. A equipe já está praticamente definida, mas a gente está levando aí umas duas dúvidas em cima dessas situações. Se tivesse bem claro a situação do Bruno, do Daniel, já poderia até adiantar para vocês aqui a escalação. Mas, como a gente tem essa possibilidade, a gente vai deixar um pouquinho de dúvida para o outro lado. A gente vai guardar essa escalação aí. Como não sou louco, não vou mudar tudo aquilo que eu fiz ao longo da pré-temporada. A base que realizou os amistosos, ela vai ser mantida. Mas umas duas ou três peças diferentes daquilo que vinha jogando, até por necessidade, vai ter. E a gente trabalhou algumas situações que a gente vai passar mesmo na hora do jogo. O Léo, no jogo Botafogo e Mojimirim, ano passado na Série C do Nacional, o Marcelo Veiga era comandante do time do Sapão. E teve muitos problemas, expulsões, ex-botafoguenses também jogando no Mojimirim. E agora contra o Bragantino, novamente, o Botafogo enfrentará o Marcelo Veiga. E outros ex-botafoguenses também estão do lado de lá no time de Bragança. Podemos citar o Vitinho, o Gerle e o Elton Luiz. Você acredita que por ter esses jogadores que passaram por aqui e estão do lado de lá também, pode ser um jogo mais acirrado? Você teme algum tipo de desatenção, às vezes, do jogador do Botafogo entrar na pilha do jogador do Bragantino? Olha, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Essa questão, se tiver alguma situação fora do contexto, fora do normal, tem arbitragem para definir essa situação. Claro que a gente passa para os jogadores, mas isso é algo meio que normal. Aqui tem atletas no nosso elenco que já jogaram no Bragantino também. Isso sempre vai... é normal ter essas mudanças, né? Então, a gente está muito preocupado em fazer o nosso trabalho. Não só contra o Bragantino, como contra qualquer outra equipe. A gente sempre orienta os atletas para ser o mais disciplinado possível, ser o mais competitivo possível, né? Porque é um esporte de contato, é um esporte de alto rendimento. Todo mundo quer ganhar. Ninguém aqui vai entrar, digamos assim, frouxo no jogo. Não, nós vamos entrar para competir. Agora, tudo dentro de um limite, dentro de um respeito. Eu espero que também, do outro lado, seja dessa forma. Não, se não for, tem arbitragem para definir isso. Não vai ser o treinador que nem os jogadores. Naturalmente, a gente passa para que os atletas apenas joguem. Apenas, mas a gente sabe. O Marcelo, tive pouco contato com ele, né? No curso da CBF, umas duas vezes. A gente sempre conversou um com o outro, de uma maneira normal. Como eu falei, é um bom profissional. Um profissional que já trabalhou aqui, já trabalhou em vários outros lugares. Ele vai estar defendendo o clube dele, a camisa que ele está representando, da melhor forma possível, assim como eu também. Estou aqui dirigindo o Botafogo hoje, com satisfação, com orgulho. E vou tentar fazer o melhor trabalho possível.